Na última sexta-feira, Edinaldo Pereira sofreu uma tentativa de homicídio, como mostrou a TV Jataí. Só que as balas pegaram em seu braço. E o GPT abordou o jovem na rua e ele confessou o crime. Confessou que tentou matar Edinaldo. O jovem foi encaminhado à delegacia. Ao primeiro momento que a Polícia Militar foi acionada, e ao tomar conhecimento da tentativa de homicídio, a Polícia Militar está empenhada em desvendar esse crime, essa tentativa de homicídio. No momento, no dia da tentativa de homicídio, alguns nomes foram cogitados pela vítima. Fizemos, então, a apreensão de um menor. Posteriormente, esse menor não foi reconhecido pela vítima. Só que a vítima teve certeza em dizer o nome de um dos autores. E já conhecemos esse suspeito. E hoje, na parte da manhã, quanto em patrulhamento na Vila Paraíso, visualizamos esse menor na motocicleta que ela utilizou para praticar a tentativa de homicídio. Agora, Carbo Mariano, aquele outro menor que foi apresentado na sexta-feira, ele é o irmão desse outro? Sim, ele era irmão desse menor que está sendo apresentado agora. E foi feita a apreensão porque, nos primeiros momentos, a vítima falou, cogitou o nome dele, que possivelmente poderia ser ele. Só que na delegacia, ele refletiu e opinou em dizer que não era ele que tinha participado. E o que levou o Edinaldo? Porque eu vi que na sexta-feira, na última sexta-feira, ele ficou meio com medo de entregar. O que levou ele a ficar meio recuado naquela noite? Na verdade, ele não tinha certeza. No momento ali, com certeza, ele não tinha certeza de quem havia efetuado os esparos. Então, ele não quis culpar o outro menor de idade. Só que ele já tinha certeza, uma certeza que ele tinha, é que se tratava desse menor de 15 anos, que é o irmão do outro menor que foi feita a apreensão na sexta-feira. Então, na realidade, são dois menores que estavam na moto? Um menor já foi identificado, que é esse que está sendo apresentado agora. O outro que estava com ele ainda não foi identificado. O possível autor aqui ainda não falou quem estava com ele. Mas a Polícia Civil está investigando. A Polícia Militar também está empenhada no caso aí. E queremos estar identificando o outro indivíduo. Cabo Mariano, e a arma do crime? Onde se encontra? Segundo informação do menor apreendido, ele alega que na tentativa da fuga, ele deixou cair essa arma e veio a perder. Porém, a Polícia Militar não acredita nessa versão. E queremos, ao mais tarde e à tarde, estar fazendo a apresentação dessa arma também. E quais serão os procedimentos agora? Está sendo apresentado o jovem, de 15 anos, aqui na autoridade policial, que tem que liberar pelas providências cabíveis ao caso. Foi encontrado com o menor, RFS, 630 reais, e a moto que ele usava, que era esta Twister Vermelha, ao tentar matar Edinaldo. O menor já tem passagem. Foi feito um BO e lavrado um TCO. Até a próxima quinta-feira, a doutora Paula Meotti terá o verdadeiro destino de RFS, o menor, por não se tratar mais de um flagrante. Tchau. Tchau.